Inclusive, além dos motoristas que estão viajando, que estão trafegando aí a passeio, a gente tem motoristas profissionais envolvidos com coisa errada. Inclusive, tem alguma apreensão de cerveja, superintendente? Exatamente. Nessa madrugada, de domingo para hoje, nós apreendemos dois caminhões com mais de 110 mil garrafas de cerveja irregulares, né? O pessoal transitando do estado de São Paulo para o Prata, em Minas, passando aqui por Goiás, sem a nota fiscal regular, correta, elidindo o imposto aí da União, do estado. E aí a PRF prontamente tirou esses veículos de circulação, resgatou, retirou essa mercadoria de circulação e fez a apreensão dessas latas de cerveja, dessa cerveja aí, transportada irregularmente dentro do estado de Goiás. Aliás, essa parceria da Polícia Rodoviária Federal com a Polícia Militar e Polícia Civil de Goiás tem rendido bons frutos no sentido de combater o roubo de cargas, né? Exatamente. A PRF, o governo do estado, aqui a Secretaria de Segurança Pública do estado, não enxerga policiamento sem integração. Nós precisamos de integração. A PRF tem uma rede de inteligência espetacular. Cada vez mais nossas abordagens são assertivas e com o fluxo de informações, a gente faz uma abordagem acertada naquele veículo que está irregular. E aí, felizmente, nós temos tido muito êxito em flagrar drogas, flagrar mercadorias sem fazer o pagamento do imposto devido, retirar pessoas com mandado de prisão. Temos cumprido muito mandado de prisão em Porangatu, região de Porangatu. Esse final de semana também apreendemos uma pessoa que cometeu estupro de vulnerável e estava transitando aqui em Goiás tranquilamente com mandado de prisão em aberto. E nós retiramos por causa de uma informação que nós trabalhamos ela internamente. Então, a PRF, em parceria com a Polícia Civil, com a Secretaria de Segurança do estado, com a Polícia Militar, com todas as forças de segurança do estado, tem obtido muito êxito em suas ocorrências. Aí, quero agradecer, superintendente, muito obrigado aqui pela participação do Balanço Geral. Mais uma vez, parabéns à Polícia Rodoviária Federal, completando aí 95 anos. Boa semana para nós. Obrigado, superintendente. Ô, Loares, eu ainda quero agradecer também a vocês da imprensa por levar a nossa mensagem a todas as famílias goianas aí, a todo o nosso povo goiano, apelando aí por um trânsito mais pacífico e seguro. Mas a gente agradece à imprensa também, especialmente à TV Record. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns a todos os policiais rodoviários federais que ajudam aí a combater tanta violência e loucura que a gente vê na estrada.